Hoje nós vamos fazer um desafio absurdo aqui no Toilet Tower Defense Isso aí Patinho, hoje nós temos coisinhas pra fazer e dessa vez nós vamos utilizar uma das coisas mais interessantes Robux, é isso aí Na loja atualmente nós temos 5 unidades que dão pra comprar com Robux e isso acarreta na situação de que a gente pode acabar fazendo um time só de Robux Mas antes, não esquece de deixar um coque nos comentários e um likezinho Que essas coisas ajudam bastante aqui né E o Patinho Júnior tá aqui ó, só de olho O desafio de hoje também ficou bem tranquilinho Hoje é quanto é 3 vezes 7 Deixa aí nos comentários E nós ganhamos mais algumas caixinhas aqui, eu quero abrir todas elas Mas primeiro deixa eu assinar aqui Belezura Só que dessa vez não apareceu os nomes Patinho Mas de qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que mandou E se você mandou a caixa, deixa aí nos comentários Vamos lá, abre 10 Ó um Pumpkin Farmer aqui, até agora nenhum lendário Dá pra ir mais 10? Não dá Scary Speakerman Pumpkin Farmer de novo Outro Scary Speakerman Mais um Um Monster Speakerman Outro Monster Scary Monster E Scary de novo Belezura Patinho Terminamos a abertura de packs hoje Até agora nada de mítico Ainda bem que a gente já tem uma Mas de qualquer forma Vamos fazer o time Dessa vez né, a gente vai colocar o cientista O Camera Repair Drone O Jetpack A TV Woman E o Titan Camera Man Então é cientista Camera Man TV Woman Jetpack E Camera Repair Drone Cadê? Essa aqui Se esse time vai conseguir passar alguma coisa Eu não sei Mas que a gente vai tentar utilizar ele A gente vai E pra esse teste Eu acho que eu vou querer fazer ele Na toalha de série Vamos lá então Vamos nessa Ok Chegamos aqui Vamos colocar no hard Eu já tô meio preocupado Porque a gente não tem farmer Que triste Mas fazer o que né A gente joga com o que tem Patinho De toda forma Dessa vez a gente não pode se preocupar tanto Então vamos colocar aqui ó Nossa barreirinha logo de cara Até porque é a única coisa que a gente pode colocar Fazer o que Tá, a dúvida é Será que essa barreirinha aguenta quanto tempo? Vamos ver né Vamos fazer esse teste Eu espero que aguente um tempinho Porque sem ela aqui a gente tá perdido Com duzentinha a gente consegue colocar outra barreira Então já é alguma coisa A parte ruim que vai aguentar só mais uma porradinha Eeeh Coisa complicada Né Já não sei o que eu faço aqui não Patinho Coloco uma barreira Coloco uma câmera Uma pra atacar fogo Porque eu sei que eu ative uma Aqui ó Boa ó Aqui assim Só que Ui Eu não sei o que eu faço Eu acho que vou ter que aguentar aquela porrada ali Não vai ter jeito Segurar com o que a gente tem aqui E talvez eu Hum É um jetpack Talvez Eu tenho que Eu tenho que analisar certinho o que eu vou colocar Porque pode ser um problema Pode ser um baita problema Eu acho que eu vou colocar um jetpack sim Vamos deixar um jetpackzinho voando aqui assim ó Pronto Deixa ele aí Demora pra bater? Muito Muito mesmo Mas pelo menos é alguma coisa Sei lá A gente vai com o que a gente tem Se a gente conseguir fazer esse jetpack Bater um pouco mais rápido Talvez ajude bastante a gente Se não Aí Aí já viu né Aí vai ser problema Se a gente juntar duzento Pera aí Cês viram? Cês viram o que ele fez? Ele bateu três vezes Como? Como ele fez isso? E por que ele fez isso? Hum Tá Eu tenho minhas dúvidas com relação ao que esse bichinho fez aqui Mas ao mesmo tempo não sou eu que vou reclamar também não Tá O pigreirei ali Que talvez assim a gente tenha um pouco mais de chance Passou dois aqui? Ai Passou Mas eu não vou colocar coisinha aqui não Patinha A gente vai até aguentar aquela porrada ali Não vai ter jeito Ou a gente pode colocar a TV uma Aqui assim ó Não me parece uma má ideia Colocar a TV uma Pra tacar fogo nessa galera aqui não Me parece interessante até demais Vamos lá Taca aí moça Taca fogo nessa galera aí Se ela tacar duas vezes Tica duas vezes aqui já resolve o problema Boa Beleza Beleza Segura Segura Senhores Segura Ai meu Deus do céu Tá difícil isso aqui viu Pigreirei esse cara Eu espero que na próxima já fica um pouco mais tranquilo Tá vendo? Sem skip A gente tá com dois, três bichinhos no máximo Com coisinhas Com as farms A gente estaria bem mais tranquilo agora Mas não Tamo usando as unidades robux Que é as unidades mais Muda nada As unidades ruim Ruizinha Ruizinha mesmo Não queria ser o cara que vai falar isso não Mas vocês são horríveis Horríveis Feias Feias Talvez seja uma boa eu colocar esse carinha aqui Patinho Isso sim Juntar uma graninha e colocar esse carinha aqui gigantesco Que aí ele vai dar dano A gente vai ter uma chance melhor do que a que a gente já tá tendo aqui Atualizo ele ou atualizo ela Eu vou esquipar isso aqui e vou colocar esse cara mesmo Patinho É isso que eu vou fazer viu Pronto Agora sim Temos chance Fica aí garotão Você vai ser o cara que vai ajudar a gente a passar isso aqui Sem ele vai ser difícil de passar Eu tenho certeza disso Absoluto Inclusive 4 centinho Beleza Eu consigo colocar aqui ó Uma barreirona sinistra E é isso aí Vamos ver até onde eles conseguem ir com essa barreira e o coisinha aqui Eu vou vender essa TV uma Porque não tem necessidade de deixar ela aqui agora Tá Eu tô um pouco preocupado com relação ao que eu faço aqui Porque eu tô meio na dúvida Tá Beleza Pelo menos o jet Eu vou colocar o jetpack pra bater no mais forte Porque talvez seja mais interessante Enquanto o grandalhão ali tá fazendo as coisinhas aqui ó Vai grandalhão Acaba com essa galera aí grandalhão Até onde ele consegue bater Consegue bater até ali Então tamo tranquilo aparentemente Vai, 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 vai Deixa ninguém passar Isso, boa Coisa boa Ainda tô cheio de dúvida Cheio de coisa na cabeça Tô neurótico O que que a gente precisa pra ganhar isso aqui Patinho? O que que a gente precisa? Tá Talvez esse cientista no máximo seja uma boa Ai, 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 ai Eu não sei Eu tô atualizando uma coisa de cada vez Pra ver se a gente tem mais chance Dois segundos nisso Tá, por que que ele não tá Eu não entendi ao certo Mas aí também não vou reclamar não Patinho Vou ficar na minha aqui em paz Foca aqui ó Foca aqui galera Foca aqui ó Aqui nesse carinha aqui ó Isso, foca nele Bate nele aí ó Bate nele até ele Aí Eu vou precisar atualizar esse cara aqui ó Não vai ter como Sem atualizar ele aqui A gente vai ter chance nenhuma Vamos atualizar primeiro o jetpack Pra gente ter um pouco mais de chance Depois a gente atualiza o grandão E depois a gente atualiza a barreira O jetpack vai ser o único Que vai ter chance de derrotar esses bichos Ô meu amigo Meu amigo Bate no primeiro aqui por favor Não bate no mais forte não Dessa vez não Senão esse toilet vai passar aqui A gente vai ter um baita problema Isso Boa garoto É Pelo menos ele tá eliminando esses bichinhos aqui Já resolve bastante coisa pra gente Mais um ele vai dar 10 mil por Não 5 mil por segundo Já é alguma coisa Vamos ver até onde a gente consegue ir Com o que a gente tem aqui Patinho Porque tá meio complicado Ai o minigun parou ele O minigun parou ele Não Isso Volta 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 tranquilo Volta de boa Faz as coisinhas Não deixa ninguém passar Tá Deixa um ou outro passar assim Mas todo mundo não Todo mundo não garoto Isso 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 Elimina 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 mais um Boa Dá pra esquisar essa wave aqui Porque a gente já tem com a barreirinha aqui Ai cara Lá vai ele Lá vai ele Ele vai tomar um ZZZ de novo Eu não queria esse ZZZ de novo não Tomou ZZZ Não teve jeito E se voltar ainda vai tomar outro Parar meus carinhas Patinho Tá ficando difícil isso Beleza Temos mais um skip aqui Beleza Tem mais chance agora Pera por que tem dois bichos aqui dentro Fechou Aparentemente tá tranquilo Aparentemente pelo menos Dá pra esquisar essa wave Patinho Meu amigo Já enfrentei problemas Mas esse daqui Tá difícil que só Viu Deixa eu falar Não sei nem qual atualiza aqui Pra gente ter chance de ganhar isso Tá Se a gente tiver chance Vai ser em cima desse grandalhão aqui Com mais força Vai lá grandalhão Tamo na sua mão Tamo confiando em você sozinho Né Até porque é só ele que a gente pode contar mesmo Porque sem ele Vai ser difícil O que eu posso fazer também É deixar uma camerinha aqui parada Deixar a camerinha aqui parada Só pra ter chance de a gente segurar aqui por mais tempo Tá Se a gente vacilar aqui A gente perde Patinho Então vamos Vamos com base no que a gente tem Preciso de duzentinho Pra gente ter mais chance Como que a gente vai ter essa chance aqui Eu não sei Mas existe uma realidade A gente vai perder isso aqui fácil Daí a gente vai ter que refazer Esse time nosso Mas por enquanto Eu tô vendo vantagem aqui Tão conseguindo parar essa galera Interessante Tô vendo vantagem Vamos Vamos Ó Ninguém tá conseguindo passar direito Já é algo É algo muito forte Muito forte mesmo A esperança é a última que morre Patinho Ou morre agora né Também tem essa chance de morrer bem agora Ih vai dar zezê Mas meus bichinhos estão preparados Coisa boa Vamos lá Se a gente juntar mil e quinhentos A gente tem bem mais chance de ganhar Do que Do que Meu amigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai 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 Engraçado Quando chega perto ali Ele começa a bater bem mais rápido né Não é um negócio que tava na minha cabeça Eu tinha até achado que era Mas não é não mil e quinhentos Nossa Nossa se a gente juntar 3 mil A gente vai ter bem mais chance Tá mas pelo menos o grandalhão ali Tá dando um dano legal Eu tô achando interessante Ah o que a gente podia fazer também É atualizar esse carinha aqui Pra ele segurar por mais tempo Mas ao mesmo tempo Eu não tô muito afim não Vamos lá A gente juntou mil Se a gente conseguir segurar essa galerinha aqui Ou passar o mínimo possível de bicho Me parece que a gente vai ter mais chance do que o normal Deu zezê aqui Mas também não foi problemático Não foi esse problema todo A gente tinha uma câmera Vamos lá A gente consegue segurar isso aí né Um glass toilet Será que derruba a nossa parede? Acho que não A gente consegue vir até aqui Esse carinha consegue vir até aqui também Então temos chance Tem muita chance inclusive Patinho Tem chance dos coisinhos de Robux Tá bom Tem chance Não é as melhores chances do mundo Mas é uma chance ok Eu vou segurar isso aqui Não vou segurar não Vamos lá 2.500 Ai eu devia ter segurado Ai eu devia ter segurado muito patinho Eu achei que não ia vir nenhum bicho grande Ia vir uns bichinhos pra gente ganhar um dinheirinho Mas se bem né Que a gente conseguiu fazer uma coisinha aqui Então tá tranquilo Beleza Essa wave aqui não vai atrapalhar tanto Quanto eu imaginei E a gente vai conseguir juntar o dinheirinho que eu queria Porque agora com esse carinha aqui no máximo A gente vai ter mais coisinha Beleza Max level nesse bichinho aqui Agora sim Agora estamos derretendo coisa Dá até pro pigredar esse bichinho aqui Pra ficar mais poderoso essas forças E é isso aí Vamos ver Agora talvez atualizar esse carinha Seja uma boa Mas é 4.000 pra atualizar ele Então talvez vale mais a pena Eu levantar mais um aqui Esquipar essa wave O pigredar isso aqui E agora sim Talvez vale mais a pena A gente fazer do jeito que eu tô pensando Vamos lá A gente coloca cada um deles Depois coloca outros deles Upgrade A gente vai precisar de vários desses carinha aqui Pra gente ter chance Mais upgrade Ah sim A gente vai ter chance aqui só Patinho Tá doido A gente vai conseguir ganhar isso aqui tranquilo É tranquilo não é uma palavra tão forte assim Mas você entendeu Dá pra gente tentar ganhar Eu acho Olha isso aqui que lindinho Olha que lindinho Todo sendo derretido Dá até pra esquipar a wave aqui E ficar tranquilo 100% carregado isso aqui Meu dronezinho tá ok Belezinha Funcionando Bem mais barato a gente colocar vários deles Do que colocar os caras no level máximo Patinho De verdade Depois a gente coloca no level máximo Esse minigun aqui é perigoso hein É minigun perigoso É o Zaku foi eliminado Que loucura Eliminar aqui também Tá bom né Dá pra gente esquipar de novo Mickey e Tim Eu acho que eu vou colocar até mais um carinha aqui assim Patinho ó Vou deixar Nossa eu nem sei onde eu coloco o próximo Talvez aqui Ah não sei onde eu coloco não Então não vou nem colocar Mais upgrade Agora a gente vem aqui Coloca mais um grandalhão Ou a gente upgrade isso aqui Me parece interessante o pigredar isso aqui primeiro Patinho Agora a gente vem aqui Coloca mais um negocinho desse O pigredamos Aqui a gente vai ter mais chance De ficar mais forte Porque né Esse aqui é uma wave que fica bem tranquila Pigredamos duas Belezoca Tá tendo chance Tá tendo chance Wave 23 salva a vida De uma forma Que eu nem sei explicar Belezura Funcionando Skip intermission Não tem ninguém aqui Então tamo tranquilo Mil e quentinho Mil e quentinho Três milzinho aqui A gente segura E vai ter dois de cada Já tamo tendo dano Pra segurar essa galera aqui ó Isso já é bom pra mim Bem bom mesmo Pena que essa próxima atualização deles Não dá tipo Mais velocidade Se desse 0.5 Ia ser tão bom Eu suponho Que seria até melhor Do que ter 10 mil de dano Sei lá Só a sensação dele bater mais rápido Seria mais interessante Do que ele dar 10 mil em um segundo Ia ser 10 mil em um segundo ainda Só que seria bem mais rápido Por exemplo Os bichos que não tem 10 mil de vida Ia ser bem mais tranquilo Ele ia conseguir eliminar dois bichos Em vez de um É o boss toilet Estão conseguindo passar até ali Tão Mas não é tão problemático Assim não Eles não conseguem ir tão longe Rapaz O cara colou ali E não vai descolar nunca mesmo Que isso Não descolou Patinho Ficou até o final Caramba Que honraria Gostei Rocket aqui também não teve muita chance Esse cara aqui também não Upgrade Como é que tá a range dele Nossa Essa range aqui tá perfeitinha Não tá não Tá bem boa Gostei Eu vou colocar uma TVU Uma aqui assim Perto dele Mas não vou pegredar ela agora Tem que pegredar primeiro Essa torrezinha que a gente tem aqui Que essa torrezinha precisa ficar um pouco mais forte Beleza Skip intermission Na real Eu nem sei se coloca a torre primeiro Ou se eu coloco mais jetpacks Acho que eu vou colocar mais jetpack Patinho Vou colocar mais um jetpack Opa Achei um lugar aqui Eu vi um lugar Achei um lugar aqui Vai ser esse lugar aqui mesmo Fechou mais um lugarzinho bonito Dá pra pegredar essa moça Agora ela vai tacar fogo aqui Isso vai ser bom pra gente Na real Colocar uma moça aqui É meio que perfeitinho Pra ser justo É agora sim Agora temos uma moça Absurdamente forte É não é absurdamente Mas ela limpa bastante As coisinhas Que a gente precisa se preocupar Skip a wave Não tem porque a gente ficar segurando isso Pera Tá batendo em que? Em que que ele tava batendo ali? Totalização feita Wave 28 Patinho Tamo chegando muito longe Tô gostando do que a gente tá vendo aqui Nossa cidade ainda não tomou tanto hit assim Dá pra esquisar essa wave Ver até onde a gente vai E vamos ver 25 mil vai pra Vai pra bastante mil hein Ai 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 Vou te dizer Deu um dano muito forte aqui agora Não gostei É talvez Seja interessante eu atualizar primeiro o jetpack agora Começar a atualizar os bichinhos que a gente já tem Eu acho que eu vou fazer isso inclusive Vai ser melhor pra todo mundo Lá vai o airplane Não conseguiu nada Vacuum passando O jetpack também Engraçado A gente já passou tantas vezes o difícil E mesmo assim parece mais difícil do que deveria ser Tá Pelo menos o foguinho vai começar a pegar aqui ó Vai ajudar a gente bastante Inclusive valeria a pena Ai eu tô começando a acreditar que valeria a pena Eu colocar algumas dessas mocinhas aqui Pera eles ganham range se eu atualizar Ah ganha 5 de range Isso ajuda também Belezoca Então vai ser melhor pra todo mundo então Fechou Jetpackzinho Tá conseguindo comandar legal aqui Tô gostando Vou até o pigredar isso aqui Esquipa e vamos lá Cada vez mais bonitinho Tô gostando Tô gostando muito Vem vacuum Pode vir Pode vir vacuum Não vai passar não Facilmente não Pessoalzinho tá mais forte agora Isso é bem interessante pra todo mundo Passa aí airplane Passa airplane Passa airplane Ai 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 Eu não sou o cara que aceitaria colocar isso aqui do jeito que tá Mas do mesmo jeito está funcionando Está funcionando E eu Eu sou o lord das sombras O lord das sombras mais poderoso de todos os patinhos de todos Então vamos acabar com todo mundo Belezura Todo mundo com baita range gigantesco Patinho Eu não sou o lord das sombras Era brincadeira Eu sou o lord das aranhas Você sabe disso E dos patinhos também Ei Auto skip aqui funciona hein Não vai ser problemático não A gente pode ir com auto skip aqui tranquilinho Dá pra eliminar esse cara? Dá pra eliminar esse cara também? Nossa senhora Eliminaram com gosto hein Gostei do que eu vi Gostei muito do que eu vi Beleza Mais um carinha bem fortão Beleza Mais tranquilo Vamos focar em deixar todo mundo no máximo aqui primeiro Ih rapaz Tentou paralisar minha mocinha ali Não conseguiu Não foi nada Só passou um apavoro Esquipa Agora sim temos chance Tem muita chance agora O começo foi meio paia Nossa segura Segura Vamos lá senhores É só eliminar Três de cada aí consegue eliminar essa galera Rapaz Eu vou até Eu ia atualizar ela Mas eu acho que não vale a pena agora Agora não Eu vou atualizar o carinha primeiro Que é o carinha que precisa dar dano Depois eu vou atualizar esse cara E depois atualizar a moça Beleza Agora sim Ou eu posso atualizar logo a moça Eu tô dando muito pouco valor Esse cientista TV Patinho O que você achou desse cientista TV Eu gostei Mas ao mesmo tempo Eu não sei se ele é muito bom assim não Eu acho que ele é só ok Ele é válido Ele é justo Mas bom Eu não acho que é uma palavra muito boa pra ele não É vou pegar ela aqui logo Já tá no máximo também Já temos todas as unidades aqui Dá pra esquisar Patinho Vamos lá Dá pra esquisar isso aqui tranquilamente Não precisa ficar segurando também não Só que quem tá focado lá em cima É os grandão E os bichinhos que tá dando bastante dano em área É esses caras aqui ó Belezura Eliminaram eles ali Ficou uns carinha lá atrás Ficou Mas e aí Não mudou nada Vai tentar passar ali Enquanto os caras tá ali só derretendo Derretendo aos pouquinhos Vamos lá Wave 36 Tá funcionando legal Tô gostando do que eu tô vendo Pra ser bem justo Eu acho que a gente vai ganhar Não sei como Mas eu acho que a gente vai ganhar A câmera aqui ainda tá em 100% E nem tá no level máximo Acho que falta um só Pro level máximo dela Mais o upgrade aqui ó Falta só mais um agora Pra ele tá no máximo 6 milzinho Dá pra esquisar essa wave Tá demorando demais Tá atirando esse carinha aqui de cima Nem sei se tá atirando Nem Não sei muito bem como é que funciona isso aqui Eu quero só a bazuca A bazuca é boa Dessa distância aqui Vai ser perfeitinha Ih rapaz Não aguentou muito não Esse carinha aqui viu Wave 37 Tá um problema Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar mais uma TV1 aqui ó Aí eu quero ver agora Ah agora eu quero ver Como é que vai ser Esses boss toilet Tentar passar aqui O foguinho pode até Não eliminar esses bichos Mas eu sei que os boss toilet Sofrem pra passar isso Vai tenta passar Boss toilet Tenta passar pegando fogo Desse jeito aí ó Ó lá o fogo delas Dominando tudo Vou colocar até mais uma Aqui assim Pouca gente dá valor Essa TV1 Mas eu gosto dela Nu Eu gosto muito dela Inclusive dá pra esquisar Essa wave aqui tranquilo também Dá pra gente ficar Se preocupando sempre assim Não porque né Tamo indo bem Tamo tranquilo Vamos segurar aqui Com o que tem né Porque a próxima wave difícil Vai ser a wave 40 E até a 40 A gente tem que tá com esse cara Aqui no máximo Pra gente ter chance Ai 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 39 Vamos lá Wave 38 e 39 Tudo deu certo A gente não vai nem tomar dano aqui Ai mas juntar 6 mil Como é que a gente vai fazer isso? Será que tem algum bicho aqui Que dá um bastante dinheiro? Espero que sim 3 e 600 Ainda falta 2 mil Pra gente conseguir fazer essa proeza E já acabou Tamo na wave 40 já 4 e 500 4 e 600 Vamos ver Ai 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 Falta milzinho patinho 5 e 500 5 e 500 Opa 6 mil Agora temos chance É derrubaram ali Derrubaram Mas não tem problema A gente ainda tem bastante chance Mais upgradezinho aqui ó Ih Vambora Numa bela área patinho Numa bela área Agora taquem fogo Nesses boss toilet aqui Taquem fogo É só atirar fogo bastante O suficiente Pra eles ficarem bravos com a gente Vamos lá Agora as mocinhas estão fazendo um papel muito exemplar Muito exemplar mesmo Esses boss toilet aqui ia ser um problema pra gente Pena que a gente é muito mais poderoso que isso Ai 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 Mais um upgrade Agora a gente tem ela no máximo E eu vou colocar mais um carinha aqui assim patinho Duas barreiras gigantescas aqui na frente ó Seguiu pra intermin... Meu Deus já ganhamos Que isso Pensei que tinha sobrado algum bicho gigante Sobrou foi nada Mais uma barreira aqui Vamos colocar duas barreiras Uma perto da outra Porque vale super a pena fazer isso Gostei Eu acho que nossa build ficou absurda Bem fortuna mesmo Ai ai Tá rodando no pior lugar Tá levando a mocinha junto Dá pra esquipar isso aqui Taca a bomba Taca a bomba Taca a bomba neles Isso aí Falta pouco pra gente ter mais um Beleza Temos mais um grandalhãozinho aqui Quero ver como é que vai ficar Quando eu tiver dois deles gigantes Aí patinho Aí vai ser doideira Por round a gente tá meio preocupante né Não tamo ganhando muito dinheiro por round não Olha que loucura Tem uma bazuca e uma parede Tudo ao mesmo tempo Cadê? Tá funcionando a bazuca dele não? Ah ele é TV E o fato dele ser TV Ele não acerta essa galera? Estranho Não deveria né Já quem tá atirando não é um TV Olha lá Quem tá atirando não é um TV Ah Ué Eu não tô entendendo Aparentemente ele não tá atirando não patinho Mas ao mesmo tempo não faz o mínimo sentido isso Porque ele só colocou Mas quem tá atirando é um large cameraman E isso Ah mas a bazuca é dele Hum Não sei Não faz sentido pra mim Eu acho que os TV men só tem que dar erro se for usar a cara dele Tipo dar o dano com a carinha dele Aí beleza Aí eu consigo compreender 100% Dá pra te segurar aqui com esse cara aqui também Pronto Temos duas barreiras gigantescas Tá agora eu vou focar em colocar mais um grandalhão Talvez seja uma boa É vou botar mais um grandalhãozinho aqui ó Eu acho que aqui vai ser um belo lugar pra pôr ele Agora a bazuca tá funcionando Duas bazucadas assim ó Duas bazucadas acabou o forró Olha lá Toma Toma bazucada Mais um carinha aqui Wave 45 Patinho Tá funcionando Até então tamo com uma baita time Baita time mesmo Ai 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 DJs toilet Vocês não vão conseguir muita coisa não viu Não queria falar pra vocês não Mas tamo com quatro mocinhas aqui Tamo com duas torres Meu Deus Parece que eu fiz uma mega torre Que tem duas bazuconas sinistras Uma encoloplada na outra Ai 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 Três milzinhos pra gente ter mais um Eu vou colocar mais um jetpack logo logo Ih esse slime aqui não consegue muita coisa não ó É estourou aqui mas né Não mudou muita coisa O carinha aqui trabalhou rápido Skip intermission Boss toilet Ô beleza Ó como é que foi a range Ficou ok Não ficou das melhores Mas ficou ok O melhor range ficou esse cara aqui do meio aqui ó Vou aí garoto Sua vez agora Nossa essas mocinhas aqui Elas vão fazer um estrago ali na frente viu Airplane não vai conseguir muita coisa Vai tomar um baita dano O que seria inteligente da minha parte Seria fazer Ah mas agora já acabou também né Porque agora não vai ter mais os bichinhos voando Mas colocar as mocinhas lá na frente Tá Rocketzinho Mais upgradezinho feito Não tem mais o que fazer pra esses bichos Nossa estão se derretendo Tá até sinistro de ver ó É um derretimento um atrás do outro Olha isso Olha isso Eles derretem muito rápido Tamo bem Tamo fazendo um trabalho bem feitinho aqui E essa bazuca ainda tá meio bugada pra mim Eu tenho quase certeza que tá bugada Mas eu também não vou saber dizer Como mais ela tá Que tem hora que ela atira E tem hora que ela não atira E não só quando ela é derrotada ou não Agora por exemplo Ela não tá atirando Devia tá atirando Keep a wave 48, 49 Patim Vamos lá Tem um giantzinho passando Ah lá Já era pra tá atacando tiro de bazuca Mas e aí Por que que não tá atirando Qual que é a desculpa agora Eu não tô entendendo Ai 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 Vou te dizer viu Level máximo em mais uma aqui Aqui não tem problema não Aqui o UFO não vai Não vai ser o cara chato dessa vez eu acho É o UFO já foi Eu acho que a gente não precisa nem colocar mais bicho nenhum Patim É só segurar aqui E ver até onde eles conseguem ir Skip intermission Vamos lá Multiclaw não conseguiu passar Outra multiclaw Olha lá Agora tem bazucas acontecendo aqui Gosto das bazucas acontecendo Gosto das bazucas acontecendo Elimina esses bichos Elimina os bichos Airplane Ai o airplane vai bater aqui na Ai 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 Que chato Vamos lá boss toilet Vamos boss toilet Bate aí ó 160 mil na cabeça Vai ser eliminado pelas tropas de Robux Eliminadinho Finalizado Ganhamos patinho Foi tranquilo Conseguimos Facinho É patinho Conseguimos passar Foi maneiro Foi meio difícil no começo Mas valeu super a pena E saca só Olha o passinho do pai Agora sim Agora tô bem organizado De emotes Tem alguns bem maneirinhos Pra fazer alguns shorts Mas é ai patinho Não esquece Que temos aqui um abracinho dele E não esquece De deixar no like Nossa Eu confundi tudo agora Mas o que eu ia falar É pra não esquecer De deixar nos comentários Nada mais nada menos Que um Quack Tchau 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 Obrigado.